De volta pro programa Mulher.com e cá entre nós, esse programa é bom demais. E o gente, olha, sai prosa boa aqui, receita, artesanato, muita risada, rende demais. Turminha, pra você que tava acompanhando então, agora a gente finaliza, tá bom? É a segunda etapa da pintura no tecido molhado com Luiz Moreira, hoje o crisântimo. Lu, nosso projeto de pintura pronto, passou 12 horas, secou, umedecemos de novo o tecido com álcool, segundo passo. Vamos trabalhar sempre com cores mais escuras, eu tenho aqui um verde seco. Vamos jogar em volta de todo o desenho essa cor mais escura, olha aqui. Eu vou conseguir destacar, eu tenho a parte clara e a sombra em volta do desenho um pouquinho mais escura. Não me preocupando muito com o desenho. Olha aqui. Sempre trabalhando, isso é bem em pé. Você já vai vendo que ele vai mudando aquele ar tão clarinho, tão desmiliguido, né? Mas é uma tremenda diferença, né, Lu? Essa pintura que você faz 12 horas depois. Então, olha lá, ele não vai fundir no curso. Olha, eu posso tentar puxar, olha lá. Bom, feito isso, eu vou escolher me dar uma cor mais escura, pra dar a impressão do branco, do crisântimo branco. Tá. Então, tudo que se encontra por baixo, tem que ter sombra. Então, olha, essa folha tá por baixo. Essas outras duas folhas estão por baixo do crisântimo. Eu venho escurecendo, espalhando a tinta. Posso escurecer mais aqui. Esta folha se encontra por baixo. No caso aqui, todas as folhas vão estar por baixo da flor. Então, eu venho aqui. Ah, lá, já começou a dar um volume. Só que eu tenho duas flores aqui. Este crisântimo se encontra por baixo deste outro. Então, ele tem que ter uma sombra mais escura. E por baixo desta folha. Então, eu venho aqui e venho esfumando. Este daqui, ele já ficou mais escuro. Beleza. Na sequência, eu posso dar aqui profundidade nessa parte do crisântimo. Um verde grama, verde seco, desculpe. E um pouquinho do verde pântano, que é o que refletiu das cores que eu utilizei de sombra. Bom, na sequência, eu venho com uma segunda camada de branco. Onde eu vou conseguir intensificar essas pétalas. Então, coloco, venho puxando. Agora, do outro lado. Queria deixar um recadinho também, Tati. Para o pessoal que gostar da aula ou quiser fazer aula comigo. Eu estou agora, a segunda, quarta e sábado, lá com a Ana Crisarte, na Costa Guiá, viu? Marisa Magalhães, sempre participa conosco de sexta-feira. Olha lá. As pétalas menores. Eu não vou deixar essas aqui tão arcadas, porque ela está em cima da folha. A folha está dando sustentação para ela. Então, ela está presa aqui. Olha a diferença, Lu. O outro que está por detrás, olha aqui. E conforme ele vai secando, ele vai dando outra impressão. Posso realçar um pouco mais de branco sobre as folhas, em alguns pontos onde a incidência da luz é maior. Os galhos já estavam estabelecidos. Aqui, eu posso realçar o miolo com um pouquinho de amarelo. Outro truque que ocorre quando você quer um crisântimo branco é utilizar de luz. Uma luz forçada, vamos dizer assim. Eu tenho o amarelo ouro, amassei com o pincel 456 e vou colocar alguns pontos de luz sobre as folhas onde incide mais os raios. E eu posso também, assim que ele estiver um pouco mais seco, jogar um pouquinho de amarelo em algumas folhas do crisântimo, algumas pétalas. Você consegue esse efeito. Outra coisa também, o galho. Se a parte de cima recebe luz, a parte de baixo tem um pouquinho mais de sombra. Qualquer cor escura que eu tenha na paleta, eu venho fazendo um filetado próximo dele aqui para dar mais volume. Está vendo esse cabo aqui? Outro detalhe. Olha, amarelo ouro e branco. Do lado de baixo, escuro. Certo. Do lado de cima, eu venho com um pouquinho de luz. Bato o pincel e puxo, dando volume para ele. Mesma coisa, eu posso pegar e colocar algumas pintas, ó, umas batidinhas, para dar textura para esses galhos. Conforme ele vai secando, bem um tempinho, o meu tecido conseguiu absorver essa camada de tinta. Eu quero ele um pouquinho mais repolhudo. Tem como fazer? Tem. Você esperou ele secar, você vem agora entre essa parte escura, ó, que ficou, você vem com uma outra parte, desenhando uma outra camada. De pétalas. E ele vai ficando mais ainda com pétalas. Então, ele tem a primeira camada, a segunda e essa, ó. À medida que ele vai secando, cada pétala que você vai colocando desse branco, ele vai ficando um tom diferente. Tá. Quando você pinta em tela, você tem dois tipos de branco. Um branco, chama titânio, e um branco de zinco. Um é luz do outro. Um é mais intenso, o tom de branco, do que o outro. Aqui a gente não tem, no tecido não tem, essas duas tonalidades. Mas você consegue esse efeito esperando ele secar, absorver e retocando. Porque vão ficando camadas em cima de camada. Olha, cada vez a tinta aplicada, mesmo que eu venha com uma segunda camada, ela vai ficar mais intensa do que a primeira. E assim você vai conseguindo ter volume. Arrasou. Gostou. Bom demais. Olha, peça pronta, gente. E essa espera, né, de 12 horas, e você faz tudo aí, depois executar a pintura, é outra coisa, gente. O volume, a própria intensidade, é outra pintura. Outro dia eu trouxe um gatinho pra você ver, né? Foi, deu sua primeira pintura, foi um sucesso, o pessoal em casa gostou super. Antigamente a Mega Artesanal tinha uns prêmios que davam, prazer, os profissionais que tinham. Teve um que teve, eu ganhei como artesão do ano. Essa foi a peça, o que você acha? Linda. Oh, que bonitinho, gente, eu vou adorar. Você acha que a gente deve mostrar pro pessoal? Claro, mas se eu não mostrar, eu vou levar pro chão de orelha. Olha aqui. Que linda. Olha, Pedro, mostra pro pessoal de casa. Essa foi a peça que eu ganhei. Linda. Quantos anos já, Lu? Acho que já fez três ou quatro anos, o artesão do ano. E que você pinta? Que eu já pinto. Você faz os trabalhos de pintura? Profissionalmente, já se tornou maior de idade. Já tá maior de idade? Já, já. A gente já consegue calcular. Bom demais. Pra você ver como que a história muda, né? De químico, virei artesão e aí já faz um bom tempo que eu tô na estrada e tá dando lucro. E ó, um tremendo de um artesão. Gente, vou divulgar todos os contatos do Luiz Moreira. Pra quem quiser dica, informação, o Lu, então, tá de segunda a quarta e sábado lá com a Marisa Magalhães. Você que gosta, quer aprender mais. Liga pro Lu, manda um e-mail, procura ele nas redes sociais. Se você quer saber mais, inclusive informação de material, ele orienta todo mundo. Tá bom? Lu, muito obrigado, viu? Adorei a aula e eu tô adorando essas surpresas que você tá trazendo pra gente em todos os programas. A primeira pintura, essa do artesão. Eu vou remexer no baú e vou trazer mais coisas. Adorei. Divida conosco, compartilhe conosco. É memória, história, faz parte da sua história, né? Arrasou. Obrigada, meu lindo. Até mais.